Joga capoeira menino, joga capoeira Joga capoeira, menino, joga capoeira Joga capoeira, menino, joga capoeira Vem da jogar a capoeira É coisa brasileira Na roda vai jogar vem da jogar na capoeira É coisa brasileira, na roda vai jogar Bora ver sim, bora ver, bora ver sim, bora ver Esse menino quando quebra, ele quebra pra valer Bora ver sim, bora ver, bora ver sim, bora ver Esse menino quando joga, ele joga pra valer Bora ver o que é que tem, bora ver o que é que a capoeira do Brasil está em primeiro lugar Bora ver o que é que tem, bora ver o que é que a capoeira do Brasil está em primeiro lugar